Salve família, tamo junto, tamo misturado. Hoje eu vou te falar as duas únicas rações que não é necessário a troca gradual. Como assim professor, não preciso fazer a troca gradual, trocar os pouquinhos pro meu cão? Essas rações, segundo a própria empresa, eu vou te mostrar isso, diz que é desnecessário. Ela também tem duas grandes características, além de não precisar da troca gradual, ela diz que o cão não enjoa dessas rações. Tu sabe de quais rações eu estou falando? Já comenta aqui. Então família, esse vídeo veio pra te trazer rações que são muito práticas. Realmente, essas rações tem muita palatabilidade, alta palatabilidade, e por esses dois benefícios, quem sabe pode ser uma boa opção pra você. Agora comenta aqui qual ração que tu tá usando, e se tu tá gostando, eu quero saber as rações boas pra trazer aqui pro canal. E não deixa de ver, Credele, funciona ou não professor? Ele é melhor que o Simparique? Ele é melhor que o Nexgard, que o Bravecto? Olha esse vídeo que tu vai entender tudo. Já compartilha, deixa o like, te inscreve e ativa aqui ó, esse sininho. Tem muito vídeo importante chegando de rações, tu não vai querer perder nenhum deles. Então família, essas duas rações que eu vou te falar, são a exceção da exceção. Por quê? É necessário em toda e qualquer ração, você fazer a troca gradual. Se você não fizer a troca gradual, a probabilidade do teu cão ter diarreia aumenta, fezes amolecidas, problemas gastrointestinal, gases e por aí vai, até vômito. Então, a troca gradual, ela é essencial. E eu fiz esse vídeo aqui, que eu te dou passo a passo, pra te nunca mais errar na troca gradual. Muita gente diz assim, mas professor, o cachorro come de tudo, por que eu tenho que fazer a troca gradual? Calma família, não é verdade que o cachorro come de tudo e passa bem. Talvez um cachorro de rua, que come tudo, ele vai ter um estômago mais ácido, ele vai ter uma imunidade mais alta e ele não vai sofrer tanto esse impacto. Mas o teu cachorro, que come só a ração, ele vai ter o estômago menos ácido, que é aquele que come só a alimentação natural, e ele sente sim a troca. Então, é importante você fazer essa troca gradual. Mas professor, fala logo quais são essas rações, que eu já tô curioso demais. Família, a primeira ração é a Golden Dewey. E eu vou te mostrar ela e tu vai entender porquê, e depois eu volto te falando tudo sobre ela. Olha... A primeira ração é a Golden Dewey. A primeira ração é a Golden Dewey. A primeira ração é o José周 A segunda ração é a Golden Dewey. A primeira ração é a Gordon de Engenharia. Aаждem é o pessoal da Forza da Terra. AOSA, ben você me tornou gostoso. eu vejo a removes um estômago mais fora do de novo. Isso mesmo. Ela vem com dois sabores diferentes. E o grande marketing da empresa é que você pode dar um sabor de manhã e um sabor de noite. E isso não vai fazer nenhum problema para o cão. Então ela vai também afirmar que ela não precisa da troca gradual. Isso está no site da Premiere e você pode conferir. O segundo marketing dela, segundo a qualidade, é que ela faria com que o cão não enjoasse nunca da ração. Por quê? Porque ela vai comer a ração de manhã e depois de noite outro sabor. Compreendeu? E agora a grande pergunta. Tu usou, professor, deu um sabor de manhã, um sabor de noite, o cachorro não teve problema? Não fazendo a troca gradual? Eu fiz o teste, família, e o cachorro não teve problema nenhum. Agora tu vai querer saber. Mas a Golden Doe é boa? Para começar, é uma das Golden que eu acho melhor de todas. Para mim, as melhores Golden são a Golden Seleção Natural e a Golden Doe. Para você ter uma ideia, a Golden Doe tem alta palatabilidade. A maioria dos cães vão gostar mesmo dessa ração. O cachorro não bebeu mais água nem menos quando comeu essa ração. A pelagem ficou sem queda, macia, hidratada, brilhosa. E as fezes eu tive menos volume, menos odor e a aparência saiu perfeita. Dura, sem cega, secada, aparência definida. Na disposição e vitalidade, o cachorro também ficou top. Então eu posso dizer que realmente essa ração é boa. Se tu quer ver meu cão comendo a Golden Doe e como ele ficou, olha esse vídeo aqui, que ali tu vai ver o teste na prática. E é verdade, professor, que o cão nunca enjoa dessa ração. Na verdade, diminui a probabilidade dele enjoar. Já que ele está comendo um sabor de manhã e um sabor de noite. A grande verdade é que alguns cães vão sentir o sabor da proteína. Então quando tem uma ração que tem proteína de vísceras e tu dá uma proteína de pato, o cachorro percebe a diferença. E ele vai querer comer mais essas rações por ser uma novidade. Então ele fica alternando. E isso vai fazer muito bem pra ele. Tu já usou a Golden Doe? Comenta aqui se tu gostou, se tu sentiu isso tudo que eu te falei. A outra ração também é da Premiere. É a Premiere Doe. E ela vai funcionar no mesmo sistema da Golden Doe. Só que a Golden Doe é uma prêmia especial. E a Premiere já é uma super prêmio. A gente pegou e fez o vídeo completo da Premiere Doe aqui nesse vídeo. E ali eu te falo detalhe por detalhe. Mas ela também vai garantir que o cão vai poder comer um sabor de manhã e outro de noite. Ou seja, não é necessário fazer uma troca gradual entre os sabores das rações. Ela também vai vir com dois sabores diferentes. E ela também vai dizer que a tendência é que o cão não enjoe da ração. Porque ela vai ter dois sabores diferentes. Tu já usou a Premiere Doe? Comenta aqui o que tu achou dela. Se tu gostou, se tu não gostou. Eu quero saber a tua opinião. Agora, pra finalizar o nosso vídeo, muita gente também me pergunta. Qual a quantidade certa de ração pra dar pro cachorro? Então eu fiz esse vídeo que eu também te dou passo a passo pra ti nunca mais errar na quantidade de ração pra dar pro teu cão. Esse vídeo fez sentido pra ti? Então já compartilha, deixa o like, te inscreve e ativa esse sininho. Tem muito vídeo novo de ração chegando. Super dicas pra você e pro teu cão. Tu não vai querer perder nenhum deles. E eu vou ficando aqui com o que? Com muito cachorro, cachorro, cachorro. Para continuar fazendo conteúdo, trazendo rações, o canal depende de contribuições. A chave pix do canal é ensinadog.com Você pode ajudar, mas só se você quiser. Muito obrigada por ver o vídeo até o final.